Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudar mais um tema dessa lição de Isaías Consolo para o Povo de Deus. Sabe, nós temos acompanhado a cada semana o seu comentário, a sua participação nos canais da Divisão Sul-Americana e também no canal da Igreja do Unaspe e nós temos percebido através dos comentários como esses estudos têm abençoado a você, sua família, o seu contato com Deus. Ficamos muito felizes que isso tenha acontecido. E mais uma vez eu não posso deixar de pedir então que nesse novo estudo, antes de começarmos agora já, ative as notificações, pressione ali o sininho, siga as nossas redes sociais para que você esteja sempre ligadinho. Quando chegar a hora do vídeo entrar no ar, no sábado à noite, no sábado à tarde, você será avisado, tá bom? Essa semana nós vamos estudar sobre um tema muito especial dentro do contexto do livro de Isaías. Nós vamos tratar sobre o tema número 6, que tem como título Brincando de Deus. E para tratar desse tema durante esta semana, eu tenho aqui dois convidados mais uma vez especiais nessa parceria que nós estamos fazendo com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede aqui no Unaspe. Eu tenho dois professores. À minha esquerda aqui, primeiro, o pastor Jean Zukowski. O pastor Jean foi meu professor no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano de Teologia, né? O pastor Jean praticamente deu aula em todos os anos ali, desde as matérias históricas, que são as matérias que ele ministra hoje no Seminário aqui do Unaspe, também passando pelas matérias sistemáticas. E na minha época, o pastor Jean também ministrou as matérias de Daniel e Apocalipse. O pastor Jean também, com a sua esposa Iraceli, faz um trabalho muito bonito com os teologandos. É um trabalho muito especial de orientação dos novos casais pastorais. Pastor, é um privilégio receber o senhor aqui. Seja bem-vindo e que Deus abençoe. Eu que agradeço. Para mim, é um privilégio estar aqui e podermos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Amém. O pastor Jean também ministra disciplinas na graduação e na pós-graduação. E falando em pós-graduação, eu tenho aqui como outro convidado o pastor Vanderlei Dornelis. O pastor Vanderlei Dornelis, ele é o coordenador acadêmico da pós-graduação da Faculdade de Teologia, do Seminário de Teologia aqui do Unaspe. A semelhança do pastor Jean, o pastor Dornelis também ministra disciplinas na graduação, não é pastor, na pós-graduação e entre elas na graduação, o senhor ministra hoje a disciplina de Apocalipse. E eu me lembro que depois que eu me formei em 2015 e eu assisti a disciplina com o pastor Jean de Apocalipse, eu fui até as suas aulas e o senhor me permitiu assistir ali, também assistir Apocalipse com o senhor também. E ali, com a visão do pastor Jean, a visão do pastor Dornelis, nós podemos crescer no conhecimento. Pastor, seja bem-vindo também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júlio. É um prazer participar. Esperamos conhecer um pouco mais de Isaías, sua profecia, através da lição que abordaremos aqui. E pra você que está nos assistindo, nós vamos iniciar agora com uma oração. Além de Isaías, o tema dessa semana acaba nos levando também a Daniel, a Apocalipse, duas disciplinas que eu sei que vocês gostam muito. Pastor Jean ministra palestras, seminários sobre isso. E o pastor Dornelis também tem materiais escritos, livros escritos pela Casa Publicadora Brasileira, pelo Sangue do Cordeiro e tantos outros livros. E se você quiser acessar esses materiais, é só procurar pelo nome do pastor Vanderlei Dornelis, no site cpb.com.br. Bom, vamos ao que importa. Pastor Jean, o senhor pode iniciar com uma oração pra gente entrar no tema de hoje? Oremos, então. Eterno Deus e Pai, nós vamos, neste momento, abrir a sua palavra e estudarmos para melhor compreender o seu plano, para o seu povo e toda maneira como o senhor dirige as nações. O senhor possa iluminar a nossa mente para compreender e explicar a tua palavra e também iluminar a mente daqueles que vão participar conosco neste estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de convidar você, que está aí agora diante do seu computador, do seu smartphone ou da sua TV, a ler conosco o verso para memorizar do tema desta semana. E ele está localizado em Isaías capítulo 25, verso 9. Vai aparecer pra você aí. Você pode ler conosco, acompanhar nesse momento a leitura de Isaías 25, 9, que diz assim. Tem um velho adagio, um velho ditado popular que diz que todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei e todo rei sonha em ser Deus. Mas somente o nosso Deus se tornou menino e veio a este mundo. Nós estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo na semana passada. Mas falando um pouco agora sobre querer ser rei, querer ser Deus ou brincar de ser Deus, que é o tema da nossa semana, do nosso estudo. Nós, pastor Dornelles, começamos aqui ao estudar a lição desta semana, que vamos estudar durante toda esta semana, nós percebemos que o livro de Isaías até o capítulo 12, ele apresenta ali uma sessão onde traz alguns oráculos contra algumas nações, mais especificamente contra a Síria. Apesar de o livro de Isaías retomar esse oráculo no capítulo 14, basicamente aqui, dos capítulos 13 até o capítulo 23, o livro apresenta oráculos de destruição contra outras nações. Eu gostaria que o senhor se pudesse agora comentar para nós quais são essas outras nações e o que são essas profecias, essas falas de Deus contra essas nações, o que elas têm de diferente daquilo que nós vimos do capítulo 1 ao 12. Muito bem, Júlio. Júlio, vamos lembrar que Isaías é um profeta do final do século oitavo para o século sétimo e esse é um período do predomínio da Síria naquela região do mundo e é também o período do início da ascensão da Babilônia. Assíria, nos lembramos que a Assíria invadiu o reino de Israel, anos 722, então o reino do norte de Israel caiu nas mãos do poder assírio, pouco mais de 100 anos depois o reino do sul nas mãos de Babilônia. Então os dois impérios, os dois poderes predominantes daquela região da Mesopotâmia nesse período é o poder assírio e o poder babilônico. O poder assírio que predominou até um pouco mais, até um pouco além do final do século oitavo e depois a Babilônia, durante o século oitavo até 539, no século sexto. Os profetas sempre se relacionam, de alguma maneira, com os reis. Interessante perceber isso. Veja que os profetas de Israel estavam em constante contato com os reis, ora para assessorá-los, orientá-los, ora para adverti-los, repreendê-los em nome de Deus. Lembra de Elias, que compareceu perante Acabe. Então os profetas tinham vários oráculos relativos aos reis. Isso é muito significativo. Muitos deles tinham cargos reais, né pastor? Muitos deles tinham cargos junto aos reis, né? Cargos reais. Alguns eram profetas do palácio, né? Então veja que o profeta como um representante de Deus, o rei supremo, né? Traz mensagens de advertência e às vezes de repreensão ao rei terreno, que muitas vezes, como você disse no adagio popular, né? Deseja ser Deus ou pensa que é Deus, né? Tem um complexo de Deus. Então o poder faz esta perversão na cabeça de muitos seres humanos. Quando eles assumem o poder, têm autoridade, eles pensam que estão acima do próprio Deus, né? Então aparece aí o profeta para dizer, não, você não é Deus, você é apenas um ser humano, né? E é o que ocorre aqui no caso dessas nações. Quando lemos aí Isaías, né? A partir do capítulo 13, então nós temos esses oráculos contra as nações. Veja, que nações temos aqui referidas? Então tem a Babilônia, né? Os capítulos 13 e 14. Depois tem os filisteus, os assírios. Ainda no capítulo 14, Moab, um dos grandes inimigos de Israel. Capítulo 15, 16. No capítulo 17, olha, profecia contra Damasco, da Síria. E Efraim, né? O reino do norte de Israel. Profecia contra a Etiópia, capítulo 18. Contra o Egito, né? No capítulo 19. Os etíopes, de novo, no capítulo 20. E aí, de novo, a Babilônia. Arábia do mar, capítulos 21. E 22, profecia contra Jerusalém. Olha só. Então há uma profecia contra Efraim. Uma maneira de se referir ao reino do norte de Israel. Profecia contra Jerusalém. E profecia contra Tiro, capítulo 23. Então é interessante que aqui haja esses juízos contra essas diversas nações. Muitas nações, né, pastor? Muitas. E todas elas, de alguma forma, relacionadas com Judá e Israel. É interessante que, nesse contexto do século oitavo para o século sétimo, né? Há uma decadência dos reinos de Israel e Judá. E isso parece que permite, né, que as demais nações se fortaleçam contra o povo de Deus. E aí, então, vêm essas profecias. Porque no momento em que, por exemplo, a Síria invade Israel, depois Judá e Jerusalém. Então isso é por permissão divina. Porém, o juízo de Deus está sobre essas nações. Que foram permitidas por ele. Porque elas cometem vários excessos, né? Esses reis querem assumir a própria posição de deuses, né? O pastor Siqueira chegou a dizer que a Síria era vara na mão de Deus, né? Então vem o juízo de Deus contra elas. O interessante é que, quando a gente chega aí no capítulo 23, aí tem Tiro, né? E depois tem o capítulo 24. O capítulo 24 faz uma espécie de sumário, né? Desses juízos. Porque aí fala assim, 24, verso 1. É interessante que agora aqui é uma expressão global, né? A terra toda está sob o juízo de Deus porque a impiedade predomina, né? Agora, se há juízos, né? Então contra a Síria, contra o Egito, Etiópia, Damasco, Síria, né? E até sobre Efraim e Jerusalém. Quem é que pode se salvar? Porque você tem as nações ímpias, mas tem também Jerusalém e Efraim, são nações do povo de Deus. Então quem é que pode se salvar? Então vem a mensagem de Isaías, né? Acerca do remanescente. Porque veja, o capítulo 24, verso 6. Então diz assim, por isso a maldição consome a terra. Então a impiedade predomina sobre a terra, né? Por isso o juízo de Deus vem sobre a terra e os que nela habitam e tornam-se culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos restarão. Então aí vem o conceito do remanescente. Então quando o juízo de Deus é derramado sobre a terra, né? Sobre as nações, poucos vão restar. Porque mesmo Jerusalém está debaixo do juízo, Samaria está debaixo do juízo de Deus e vai restar apenas um remanescente que é fiel a Deus, que guarda a palavra de Deus. Independentemente da postura dos reis. Porque os reis de Israel e de Judá caíram também em degradação e idolatria, mas havia famílias, comunidades que preservavam a viva palavra de Deus. A obediência, a lealdade, a aliança de Deus. E é esse grupo que vai sobreviver diante dos juízos de Deus. Pastor, só complementando a pergunta, Por que exatamente contra a Babilônia que começa esse juízo aqui nessa sessão que vai de 13 a 23? Por que as profecias aqui contra essas nações começam com o reino de Babilônia? Qual é a importância desse reino dentro desse contexto do pecado, do afastamento de Deus? Interessante, Júlio, que não só começa no capítulo 13 contra a Babilônia, 13 e 14, mas depois no capítulo 21 vem outra profecia contra a Babilônia. Então, o juízo começa com Babilônia e fecha com Babilônia. E isto é significativo para nós, porque Babilônia, o próprio nome, já traz um pouco do seu legado, sua herança, a natureza, o perfil. A atitude da Babilônia é uma representação da atitude geral dos reis antigos e muitos posteriores também. Esse complexo de ser grande, de estar acima. Então, Babilônia tem um legado que vem desde Babel, daquela intenção da arrogância humana, de querer proteger-se contra Deus, ou estar equiparado com Deus. Então, Babilônia é um império, porém, ela é representativa da atitude de todos os demais impérios. Nesse sentido da arrogância e da exaltação humana. Então, quando Deus fala contra Babilônia, a partir deste ponto, né? Da arrogância, exaltação, orgulho humano, Ele está falando, ao mesmo tempo, contra todos os seres humanos que têm o mesmo espírito, que têm a mesma atitude. Pastor, segura aí que nós vamos entrar nessa parte de Babilônia como representação. Nós temos isso guardado aqui. Segura aí, não deixa escapar. Mas agora eu queria perguntar ao pastor Jean. Pastor, antes de ter essa representação, Babilônia foi realmente um império. Um reino físico, ele existiu. E nós sabemos que em 626 a.C., Nabopulassar assume e se torna rei. E ele começa uma nova dinastia, uma dinastia neobabilônica. E nós sabemos que a história mostra que, junto ali com a média, eles vencem a Síria. Porém, a história também mostra, pastor Jean, que Babilônia caiu. Como foi essa queda? Como se deu? E quais foram os resultados? Existem alguns detalhes importantes dentro do que o pastor Dornelis estava falando. Nesse contexto, nós vemos principalmente no Antigo Testamento, os reinos e as guerras entre os reis representam não apenas um monarca contra o outro, mas representam uma divindade contra outra divindade. Então, o rei ali, se ele não é considerado um Deus para o seu povo, ele está lutando em nome de um Deus. Nós vemos no livro de Daniel, no primeiro capítulo, que quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, os tesouros que ele tira da casa do Deus de Jerusalém, ele não leva para si. Ele leva para a casa do seu Deus. Então, basicamente, as batalhas não eram entre reinos, mas entre os deuses desses reinos. Era quase isso. E este líder era o representante deste Deus. E, às vezes, ele se colocava como o Deus aqui na Terra. Babilônia é significativo pela sua arrogância, como é apresentada na Bíblia, nessa representação. Nós vimos a Síria também, um pouquinho antes, trabalhando, dizendo que não tem nenhum Deus que conseguiu nos derrotar. Nós fomos vitoriosos. Os nossos deuses são maiores. Nenhum Deus conseguiu livrar nenhum povo das nossas mãos. Esta arrogância é o que nós vemos acontecendo com Babilônia. Você pega Daniel, os primeiros cinco capítulos não são uma história de Daniel. É a história de como Deus lida com aqueles reis e reinos fora dos domínios de Israel. E, ao mesmo tempo que esses reis mostram a sua arrogância e são humilhados, e também reconhecem a soberania de Deus, o que acontece com Nabucodonosor. Muitos deles não reconhecem a soberania de Deus e são completamente destruídos. Nós temos ali Deus mostrando o seu poder através de Daniel e seus companheiros para Nabucodonosor, no capítulo 1. No capítulo 2, agora Deus dá uma revelação para Nabucodonosor. E ninguém consegue decifrar. Aí Deus vem e mostra que ele é que domina todos os reinos. porque o contexto lá deixa claro que Daniel diz assim, você estava preocupado que ia acontecer no futuro e Deus te revelou. E aí ele mostra, você começa aqui, cabeça de ouro, mas... Não vai durar. Não vai durar, o seu reino vai passar. E o reino que vai ser implantado é a grande montanha que é Cristo. Esse é o reino. A pedra que virá. Aí nós temos no capítulo 3, Nabucodonosor agora tenta se colocar como um reino eterno. Faz a estátua toda de ouro. E novamente, Deus se apresenta e acaba com a arrogância de Nabucodonosor. E no capítulo 4 vem o ápice da sua arrogância, dizendo, olha, está vendo, foi eu que fiz tudo. E agora ele passa aqueles sete anos... Comendo capim. Comendo capim. Mas tudo isso era o processo que Deus estava levando Nabucodonosor a reconhecer a soberania de Deus. E é o que ele faz ao final do capítulo 4 de Daniel. O interessante é que apesar de todo esse processo, de toda essa história, quando nós chegamos no capítulo 5 de Daniel, Belsasar, que viu tudo isso acontecendo, ou se não viu presencialmente tudo, ficou conhecendo, ele era ali da família, praticamente um neto de Nabucodonosor, ele está com Babilônia sitiada pelos reinos da Média e da Pérsia, comandados por Ciro. E ele convoca uma festa. E essa festa tem um contexto religioso. Porque ele traz agora os elementos religiosos dos reinos conquistados para mostrar o quê? Babilônia é invencível. Não tem ninguém que consegue nos derrotar. Inclusive os utensílios do templo, de quando ele venceu o povo de Deus. Ele traz ali também, não é, pastor Jean? E ele traz ali. E é nesse momento que Deus se manifesta e traz o juízo. Falou, olha, agora acabou. Não tem mais condições. A taça transbordou. Transbordou. E aqui nós vemos o contexto, né? Dois reis do mesmo reino, Babilônia, Um se submete a Deus, se converte. E o outro mostra toda a sua arrogância. E aí a Babilônia é destruída. É interessante nós vermos que, neste momento, a Babilônia não desaparece. Tanto no capítulo 6, nós temos ali Darius governando a Babilônia. O próprio Alexandre, anos depois, tenta fazer o centro do seu reino, macedônico, helênico, na Babilônia. Mas ela, com o passar do tempo, quando nós chegamos no tempo de Roma, ela já não tem mais nenhum morador. Ela vai perdendo a relevância gradativamente até o ponto que ela deixa de existir. Ela deixa de existir como cidade. Então aquela glória totalmente desaparece. Isso é significativo em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto de Isaías. Quando Isaías lança a profecia, Babilônia não está no seu auge. Mas ela está nesse crescendo como o pastor Dornelis falou e vai dominar a Síria. Quem olha para a profecia de Isaías e diz assim, Babilônia vai ficar deserta, ele vai dizer o quê? Impossível. Isso é doidura. Nunca vai acontecer. Isso aconteceu várias vezes na história com profecias bíblicas. Os homens olham e falam o quê? Isso nunca vai acontecer. E nós temos ainda algumas profecias a serem cumpridas. E que as pessoas, alguns, questionam, fazem zombaria e falam, isso nunca vai acontecer. Então, se eu e vocês estivéssemos vivendo o tempo de Isaías e lêssemos o que Isaías disse, poderíamos falar a mesma coisa. Dizer assim, não, isso aqui é impossível. Insanidade. Insanidade. Isso é um falso profeta. E aconteceu. Mas mais do que isso, isso nos mostra o segundo ponto. Deus usa essa história real e faz uma analogia para o grande conflito entre Cristo e Satanás. Olha só. Lá no Apocalipse nós vemos essa analogia. Deus está construindo símbolos, pastor Jean. E ele usa essa realidade do tempo de Isaías, dessa profecia, para mostrar o quê? Babilônia representando todos. aqueles que são liderados por Satanás também vai cair e vai ser destruída no final. Segura aí. Segura isso daí para o final. O senhor entra num ponto interessante. Pastor Dornelis, quer complementar? Sim, é muito interessante esse ponto que o pastor Jean estava discorrendo sobre ele. Essa ideia de Babilônia nunca vira a ser desolada. Porque uma cidade que todo mundo quer governar sobre ela, quer possuí-la, como é que ela ficaria sem atrativos? Guardadas as proporções, seria dizer hoje que os Estados Unidos deixaria de existir como potência, como reino. Seria insano. Enquanto muitas pessoas disputaram o espaço de Babilônia no passado, veja que a Síria queria a Babilônia, o impernel babilônico se estabeleceu na Babilônia, os persas dominaram sobre a Babilônia, Alexandre queria dominar sobre ela. Depois de Babilônia, bom, então ela fica desolada, enfim. Depois de Babilônia surge outra cidade, que também tem essa sedução. Que cidade que é? É Roma. Então Roma se torna uma espécie de sucessão de Babilônia. E Pedro chega a aplicar o conceito de Babilônia a Roma. Sim. E depois de Roma imperial, aí vem Roma papal. Então os papas dominaram sobre a cidade que antes era dos imperadores romanos. E curiosamente, os americanos, os norte-americanos, algumas vezes se referem aos Estados Unidos como a nova Roma. Sim. E você tem toda a simbologia de Roma e de Babel também nos Estados Unidos. Então há uma recorrência a ideia de Roma da era cristã para cá, assim como existe a Babilônia no mundo antigo. Mas ambas são Babilônia. E ambas ficaram desoladas. Então é essa profecia de Isaías que a gente tem de manter em mente. E como o Jean estava destacando, pode parecer que não. Mas se Deus disse, assim será. Você que está em casa, você percebeu? Deus usa a história do passado para nos mostrar como ele vai atuar no futuro. Essa história de Babilônia, a grande, a grande cidade, aquela que era o desejo de todos habitar nela, dominá-la. Você percebe que ela deixou de existir ao longo do tempo. Porque Deus disse que derrubaria com a sua arrogância, acabaria com a sua arrogância. Sabe, minha irmã, meu irmão, meu amigo que está assistindo a isso, é uma lição para nós. Diante de Deus, primeiro, diante da sua palavra, nós temos que nos colocar debaixo dela. Se Deus disse que vai acontecer, creia, vai acontecer. E um segundo ponto, nenhum de nós é maior do que Deus. Nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente, ninguém, por mais poderoso que seja, é maior do que Deus e pode se colocar acima da sua palavra. Mas, pastor Dornelis, quando surge agora a queda de Babilônia e a libertação do povo de Deus, comecinho de Isaías 14, nós vemos aqui no nosso guia de estudos que também é apresentado um insulto simbólico, uma fala, não agora contra a nação, mas contra o rei de Babilônia. E tem um contexto ali que a gente sabe que não é literal, porque envolve contato com os mortos, etc. Mas, é uma forma poética que o escritor bíblico também usa para ilustrar aqui o que aconteceria com o líder, o rei de Babilônia. Ou seja, a arrogância precede a queda. Isso está em provérbios. Minha pergunta, como essa fala de Isaías 14, essa fala poética, até dramática, pode ser aplicada ao rei de Babilônia de forma literal? Muito bem. A linguagem poética deve ser encarada como uma linguagem marcada por subjetividade, pela metáfora, simbologia, pelo valor simbólico. E, por isso, ela se torna uma linguagem mais universal. O que parece ser subjetivo, às vezes, é mais para criar uma abarcância, do alcance desta mensagem. Então, como você bem falou, quando se refere aos mortos, não é exatamente, vamos dizer assim, um domínio dos mortos, em que eles têm uma existência, mas apenas uma linguagem poética. E a gente deve entender, então, todo esse capítulo 14 a partir dessa perspectiva da linguagem metafórica, poética, simbólica. Como o título aqui em terça-feira é A Queda do Rei do Norte, o Rei do Monte, perdão, A Queda do Rei do Monte, Isaías 14, então, deixa eu fazer um pequeno comentário antes de entrar em Babilônia sobre essa questão do monte. Então, tem toda uma simbologia da montanha, isso ao longo do contexto bíblico. Veja que Deus é várias vezes referido como sendo a partir da linguagem da montanha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a minha rocha. O trono de Deus está estabelecido sobre o Monte Sião. Então, o que a montanha transmite nessa linguagem poética? É a ideia de estabilidade, de permanência, de refúgio, de fortaleza, e também a ideia de altura, de grandeza. Então, quem está sobre o monte enxerga mais longe de certa forma, esta altura é a altura do domínio, do governo. Então, as nações são muitas vezes referidas a partir dessa simbologia do monte. O pastor Jean já mencionou aqui, em Daniel, capítulo 2, você tem a estátua e a pedra que cai sobre ela, representando o reino de Deus, se transformam em uma grande montanha. Jeremias se refere à Babilônia como um monte em chamas. Então, veja, os reis queriam estar sobre o monte, sobre a montanha, ou ter o reino deles como sendo uma montanha, porque a montanha é essa linguagem poética de estabilidade, permanência, grandeza, altura, e um símbolo apropriado para o orgulho. Lembra também que em Mateus, capítulo 4, o diabo tenta Jesus e o leva ao alto de um monte. E fala para ele, olha, todas as nações em volta, que você enxerga daqui, eu vou te dar tudo isto. Então, o que ele estava prometendo? Um reino e poder humano para Cristo. Perfeito. Mas Jesus vê as coisas de outra perspectiva. Aí, por isso, nós chegamos no Apocalipse 17, o anjo explica para João, fala assim, João, as sete cabeças da besta são sete montes. Mas como assim sete montes? Aí, as pessoas que querem entender assim de forma literal, elas falam, a única cidade de sete montanhas, sete colinas, é Roma. Então, a Babilônia é Roma. E aí, a Meretriz é Roma, a Roma dos Césares. dos imperadores. Não, na linguagem bíblica, o anjo está falando de sete impérios, sete reinos, que pretendem ser como Deus é, pretendem exercer o poder como Deus exerce. Então, essa linguagem de montanha aqui tem toda essa simbologia no contexto bíblico, que é uma disputa do poder, sabe? E os seres humanos querem estar no alto. Daí vem os igurates, as pirâmides, o obelisco, sabe, que é uma reprodução de Babel, dessa ideia da grandeza, de se fazer um monte artificial, de conseguir vir lá de cima, e governar lá de cima. No Apocalipse, capítulo 9, também você tem a montanha em chamas, melhor, capítulo 8. Então, é um juízo sobre Roma, e ele vem com essa linguagem da montanha que está ardendo em chamas e é lançada ao mar. Ou seja, destruiu tudo. o Monte Sião permanece. Então, em Apocalipse 14, João diz, eu vi o cordeiro sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. Mas a montanha dos reinos humanos, essa é destruída completamente. Muito bem, então, essas simbologias mostram a linguagem poética dos profetas. E permite você ter uma visão bíblica mais ampla do que eles querem dizer ao empregar essas metáforas. O senhor explicar o que significa o monte aqui, para você que está nos assistindo em casa, eu tenho certeza que agora fica muito mais claro o que significa a queda do rei do monte. E veja que o rei do monte é aquele que no capítulo 14 diz a Ias, que ele diz, 14 e 13, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, lá em cima, no topo. O mais alto possível. Muito bem, então, quando o leitor vai, passando aqui por Isaías 14, ele vê a profecia contra o hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Ele vai lendo, ele pensa, bom, é a Babilônia de Belsazar, de Nabucodonosor, Nabupolassar, a Babilônia que invadiu Judá. Só que, quando ele chega no versículo 12, ele estranha, porque ele diz assim, como caíste do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, parece que ele fala de Babilônia, mas tem hora que a linguagem extravasa, ou extrapola, o limite de Babilônia. Tu diz isso no teu coração, olha, 14, verso 13, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação. E depois, verso 15, né? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, para o mais profundo do abismo. Então, esta linguagem poética parece extrapolar um pouco o domínio de Babilônia, porque aqui há uma abertura, né? Para se perceber o espírito por trás de Babilônia. O verdadeiro poder por trás de Babilônia. Que é aquele que quer sentar-se no monte da congregação. O interessante da referência aqui de monte da congregação é que a gente pode se lembrar de Jó. Então, veja que lá em Jó capítulo 1 e 2, né? Os filhos de Deus comparecem perante ele numa assembleia, numa congregação. E Satanás está no meio deles. Sim. Só que ele tem o posto mais alto que ele conseguiu, né? Por usurpação, é ser o príncipe deste mundo. Representante da terra. Mas quando ele comparece lá, ele pensa assim, eu ainda vou assumir o lugar dele. No monte da congregação, vou exaltar o meu trono. Então, ele queria estar acima dos principados do universo. E esse desejo dele, Dessa grandeza que chega a desafiar a Deus, é compartilhado pelo rei de Babilônia. Porque Babilônia também queria... Os reis babilônicos tinham essa mesma pretensão. Mas como você bem disse no adagio popular, todo rei quer ser Deus, né? Isso não era particular do rei de Babilônia. Os impérios têm mais essa característica porque eles dominam sobre outras nações. Mas todos os reis têm esse complexo de Deus. Agora, os impérios, quando eles dominam sobre outros reis, aí mais ainda eles se sentem deuses, sabe? Veja, Nabucodonosor, ele chega para os três amigos de Daniel, capítulo 3, verso 15, diz assim, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele se sente acima de todos os deuses. Sim. E desafia, né? Então, quando Isaías fala da queda do rei da Babilônia, ele nos permite, nessa linguagem poética, visualizar que o rei da Babilônia compartilha com Satanás do seu intuito, né? De ser igual a Deus no sentido de ser substituto de Deus. E aí, então, vem o juízo, né? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. E a Apocalipse termina com o diabo preso no abismo, né? E depois lançado no lago de fogo. Então, esse é o destino de Babilônia e é o destino depois de Satanás no fim dos tempos. E já pegando esse gancho, Pastor Jean, aqui no próximo dia dos nossos estudos, que vem falando da porta dos céus, nós sabemos que Babilônia vem de Babel, é a porta dos céus. O Pastor Dornelis falou dos igurastes, dos obeliscos, tentando alcançar os céus. Aqui em Isaías 13 e 14, parece que há uma mescla entre os insultos que são proferidos contra o rei de Babilônia e contra Satanás. Afinal, como que eu aplico isso aqui para o rei de Babilônia e ao mesmo tempo para Satanás? O contexto aqui é imediato, é futuro. E já aproveitando, Babilônia também, como o Pastor Dornelis comentou, Pedro se refere depois a Roma. Explica para nós um pouquinho sobre essa combinação entre rei de Babilônia e Satanás, Babilônia e Roma. Como isso se dá aqui e depois isso é confirmado no livro do Apocalipse também. Comente para nós, por favor, nesse sentido. Como nós havíamos falado antes, a Bíblia em vários momentos, Isaías faz isso várias vezes. Isaías não é um livro histórico e ele tem algumas histórias e essas histórias são usadas como um modelo de algo futuro, profético que Deus vai realizar. A mesma coisa acontece no livro de Daniel. Aqui nós vemos que o grande foco de Isaías é Deus que é o grande governante que está julgando todas essas nações e essas nações elas também têm um líder como bem colocado pelo pastor Dornelis. E esse líder está nesse grande conflito tentando usurpar a soberania de Deus. Pastor, então cada império tem um líder mas ao mesmo tempo cada líder desse é liderado por um único líder. É isso? Justamente que é o próprio Satanás identificado em Apocalipse 12. Então ele tem os seus agentes como bem colocou o pastor Dornelis os montes lá em Apocalipse 17 são os agentes pelos quais Satanás governou o mundo tentando o mundo a não reconhecer a Deus e a soberania de Deus. Ele esteve por trás da cortina ao longo da história. Ao longo da história. Por isso que é o tema da Bíblia é esse grande conflito entre Cristo Miguel e Satanás. Esse aqui é o grande foco do que está acontecendo. E esse foco ele é usado Babilônia apenas como sendo um modelo. Aquela que representa todos esses reinos através da história. Então é como se fosse assim você pega um paradigma Babilônia é o paradigma usado na Bíblia para representar essa rebeldia contra Deus. Por que é usado esse paradigma de Babilônia? Quando nós vamos lá em Gênesis no capítulo 11 quando faz a primeira menção à Babilônia nós vemos o que eles aqueles que construíram Babilônia tinham a intenção. Então existem duas coisas que eles fizeram e eles tinham o objetivo de realizar com as suas intenções. No versículo 4 diz edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo come toque no céu. Novamente a ideia de estar a grande montanha mais alto que todos. Alcançar o topo. E aqui existe o foco. Qual era o objetivo da cidade e da torre. Então duas coisas e façamos-nos um nome. Primeiro. Segundo, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Interessante que a Bíblia vai usar muito essa questão do nome. E no Novo Testamento você é rico em ter ali a ideia de que não existe um outro nome. o único nome que todos vão se dobrar é o nome de Cristo. Ou seja, a Babilônia queria construir o seu próprio nome. Exaltação. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Cristo. Nós vamos subsistir por nós mesmos. Mais do que exaltação é algo forçado. Sem a mão de Deus. É pelo próprio homem. É por nós mesmos. E aí a segunda questão é para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, a nossa cidade será o centro de um governo mundial. E através desse poder nós vamos governar todo o mundo. se nós olharmos para hoje nós vemos o que? Globalização. Nós estamos É a palavra do momento. É a palavra um governo mundial único unindo todas as pessoas para construir o nosso nome. Esse aqui é o grande foco que nós vemos nesta ideia de Babilônia. e essa ideia como bem colocou o pastor Dornelis vai se tornar muito forte em Roma. Tanto na sua fase pagã como na sua fase cristã. E quem vai se tornar a grande Roma e já nasceu com essa ideia é o próprio Estados Unidos. É aquele que vai ser o catalisador do mundo para promover a democracia e unir a todos o bem. A ideia parece linda mas na verdade é essa arrogância desse domínio que quer exercer. E a única maneira de chegar até Deus que Babilônia significa o portão de Deus seria através eles fazem o acesso. E aqui a lição coloca algo interessante. Babilônia o acesso é o homem constrói e chega até Deus. Quando Jacó tem o sonho é Deus que se aproxima do homem. Jacó fala o céu se abriu para mim ele se sentia perdido não tinha solução agora Deus fala não estou com você. a escada a escada vem de Deus não parte do homem não parte do homem e é por isso que ele coloca Betel que é o portão de Deus que é o oposto de Babel que é o oposto de Babel que se diz a casa de Deus então nós abrimos um caminho para chegar até Deus não Deus é que abre o caminho e aqui é onde nós vemos novamente aquilo que eu falei no começo só tem um nome que é Cristo às vezes as pessoas falam você aceitou o Cristo e nem para para pensar o que aceitar a Cristo olha a descendência de Adão está condenada a morte por quê? porque se sujeitou a um líder a serpente Satanás para salvar essa descendência não tem como salvar precisa vir um novo descendente um novo herdeiro e nós agora seremos herdeiros a partir de Cristo nós seremos enxertados não é pastor? nós seremos adotados e todos seremos irmãos porque teremos agora a humanidade de Cristo o segundo Adão e não mais a humanidade do primeiro Adão essa humanidade do primeiro Adão está condenada a morte eterna e é representada por esse orgulho de Babilônia que é um meio de salvação e não faz diferença se você é mais conservador ou mais liberal se você acha que por você mesmo você consegue guardando alguma coisa ou sendo o sujeito do amor você está debaixo do mesmo líder só tem uma maneira se submeter e ter o mesmo espírito de submissão de Cristo que era tudo e se submeteu enquanto Satanás ele não era e quer ser você vê os opostos dos dois reinos um orgulho quer ser o que não é o outro humildade ele é mas se submete a ser servo de todos pastor então duas coisas interessantes o senhor comentando aí nós vemos que o senhor citou Gênesis 11 já em Gênesis 12 que é quando vem o chamado de Abraão Deus diz a Abraão porque eu vou exaltar o seu nome é interessante que é o oposto do que Babel tenta fazer então podemos dizer pastor Jean que o pastor Donézio comentou antes o paradigma ele não morreu quando Babilônia começa a cair é transferido para Roma e aí quando Roma começa a perder o poder ao longo da história hoje nós temos uma outra nação que é Estados Unidos da América que desempenha esse papel esse paradigma continua vivo ele continua vivo e é interessante Daniel começa com a Babilônia sitiando e conquistando Jerusalém quando nós chegamos no Apocalipse o Apocalipse termina com a queda de Babilônia e a Jerusalém sendo estabelecida é o inverso ou seja é o inverso aonde Daniel começa Apocalipse termina com o inverso demonstrando que estes reinos humanos esta pretensão de estabelecer o seu próprio monte vai chegar a um fim e aqui nos mostra que qualquer poder político e religioso desse mundo que se une para estabelecer qualquer tipo de globalização não está representando o reino de Cristo porque Cristo disse eu não sou desse mundo meu reino é outro mundo eu vou estabelecer e por isso que é interessante Isaías aqui Deus está falando esse vai cair esse vai cair esse vai cair mas vai sobrar um restante um remanescente e esse remanescente eu vou estabelecer no meu santo monte então a ação parte de Deus e não do homem não adianta nós lutarmos para melhorar esse planeta isso não significa que nós vamos ser inertes não nós temos a responsabilidade moral de fazer o melhor de fazer o melhor mas não tem nenhum reino deste mundo que vai solucionar os nossos problemas econômicos financeiros justiça social ecológicos e etc a bíblia diz que só tem uma solução a implantação do reino de Deus através da soberania de Cristo Jesus agora pastor Dornelis dentro disso que o pastor Jan Zuckowski falou mas antes falando com você que está em casa você percebe talvez você não esteja entendendo direito essa questão de Babilônia Roma Estados Unidos o que significa tudo isso bom deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo aqui embaixo pede mais informação entre em contato com a gente eu vou responder você nós vamos responder você te mandar algum material talvez você não estuda ou não conhece de profecias e não está entendendo nada mas a gente tem muita coisa para passar para você então não deixe de entrar em contato com a gente tá bom e continuar aqui no canal para você continuar aprendendo e crescendo mas pastor Dornelis agora depois de nós vermos de 13 a 23 esses oráculos contra as nações Isaías 13 14 enfim nós vemos que como o senhor já mencionou em Isaías 24 agora tem um oráculo contra toda a terra vai ficar desolada é o que diz Isaías 24 né e claramente aqui nós temos o contexto imediato de Isaías 24 mas há uma ligação forte com Apocalipse 20 me parece existe essa ligação porque há essa menção de agora não mais as nações mas a terra como um todo ser desolada quais os aspectos de Babilônia que agora se aplicam sobre sobre todo o globo sobre todo o planeta muito bem Júlio então no capítulo 13 a gente já tem esta espécie assim de antecipação do fim de todas as coisas porque Isaías 13 verso 6 diz que o dia do senhor está próximo e vem o todo poderoso como assolação a lição diz assim uma linguagem forte né que fala dessa desse momento que Deus se levanta contra as nações para vingar seu povo e salvar o restante do seu povo o remanescente veja que o verso 7 diz pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens derreterá se derreterá então aqui é uma linguagem realmente abarcante porque está se referindo a terra aos habitantes todos da terra e é o verso 9 diz eis que vem o dia do senhor dia cruel com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores ele vem e vem para destruir pastor é isso mesmo ele vem para destruir os pecadores assim está afirmando o profeta porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz e o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz muito bem então veja que nós falamos aqui desta questão da profecia local temporal de Isaías ele realmente está falando da Síria de Babilônia daquelas nações daquele tempo mas a sua linguagem extrapola um pouco isto e avança para o dia do senhor lá na frente de certa forma é possível que na visão de Isaías lá no século oitavo e sétimo ele pensasse no dia do senhor como o dia da vinda do Messias de Jesus na encarnação e ele fala do Emmanuel Deus conosco e a perspectiva deles era de que a queda de Babilônia e qualquer que fosse Babilônia na época fosse a Babilônia de Belsazar ou a Babilônia dos Césares porque Roma é a Babilônia também então quando Jesus se manifestasse ele derrotaria a Babilônia e então resgataria Israel agora quando entramos no novo testamento aí as coisas ficam mais claras porque o apocalipse atualiza toda esta visão profética e mostra para nós que a queda final da Babilônia é lá no dia do senhor escatológico na segunda vinda de Cristo não na primeira mas essa linguagem de escurecimento do céu queda das estrelas é uma linguagem de juízo é muito forte então sempre que os profetas falam do dia do juízo final o dia que o senhor entra em confronto com a terra com seus moradores os pecadores eles trazem essa imagem do escurecimento a ausência da luz para mostrar que não há segurança diante da manifestação de Deus só aquele que está em Cristo está seguro Pedro chega a dizer que os elementos vão se derreter que o céu vai se enrolar como um pergaminho e aí não é o fogo do sol não é o calor do sol é o próprio Deus porque ele diz o senhor é fogo consumidor sim bom há aquela ideia de que Deus ninguém destrói e que nós devemos perceber em Deus somente a bondade é claro Deus é toda bondade Deus é amor Deus é misericórdia há pouco tempo o pastor Reinaldo pregou aqui um sermão dizendo que a glória de Deus é a sua bondade então o atributo mais predominante mais evidente de Deus é a sua bondade mas isso significa que Deus não destrua que Deus não tem ira Deus não se encoleriza não, a Bíblia é muito clara ao falar da cólera da ira de Deus no Antigo e no Novo Testamento e aí para que ninguém tenha dúvida no Apocalipse capítulo 6 então fala da ira do Cordeiro então aí o Cordeiro de Deus o todo misericórdia e amor também se ira então ele é misericórdia e amor para com aqueles que se arrependem que se convertem sabe que se humilham e buscam a redenção nele mas ele é ira e poder destruidor contra aqueles que permanecem no pecado contra os impenitentes sabe aqueles que não se arrependem que são arrogantes até o final da sua jornada então a ira de Deus se acende contra estes então Isaías não deixa dúvida Deus se levanta para destruir os pecadores que permanecem no pecado apesar do apelo da misericórdia Deus se levanta para destruir aqueles que estão em Babilônia e que resistem ao chamado apocalipse 18 de sai dela povo meu quem não sai permanece lá permanece com o espírito de Babilônia esses estarão sujeitos ao poder destruidor de Deus aí quando chegamos em apocalipse 19 não há dúvida então quando o cavaleiro se manifesta com seu exército a terra fica toda assolada e atrás dele o rastro da destruição então a ilha do cordeiro vai se manifestar no dia do senhor depois dos mil anos então fogo desce do céu não é fogo acendido pelo ser humano não é fogo desta terra fogo que desce do céu e vai destruir tudo que há de impiedade de injustiça de corrupção na terra então Deus é misericordioso salvador Deus é amor mas ele também é justo e é isso que traz segurança para sua criação porque se Deus fosse inerte passível diante do mal que segurança o justo teria de que todas as coisas terminaram bem não haveria segurança para o universo se Deus não fosse também capaz de irar-se contra aqueles que se levantam contra ele se Deus fosse impassível então na linguagem dos profetas não há essa essa ideia de um Deus impassível não Deus se alegra com a bondade com a justiça com o amor e ele se ira contra a corrupção veja no mundo de hoje a corrupção está tomando assumindo atingindo um nível de globalização corrupção miséria destruição acontece da pandemia veja quanta corrupção quantas pessoas estão tirando dinheiro que seria usado para salvar vidas então contra essas atitudes Deus se encoleriza Deus fica irado e ele se levanta finalmente para destruir aqueles que destroem a terra é a linguagem de Apocalipse capítulo 11 e nesse detalhe é importante nós vermos que no Apocalipse é colocado que a destruição final está reservada para a Babilônia e Satanás e seus anjos então são os agentes e Satanás e seus anjos tem um grupo específico ali pastor por isso que há o chamado para todos os seres humanos falar assim sai de Babilônia como o pastor Dornelis falou ou seja quem ficar é porque escolheu estar lá Deus já está dizendo assim esses daí vão ser destruídos você não precisa eu não quero eu não tenho prazer na morte do ímpio sai daí porque não tem o que fazer eu tenho que essa rebelião tem que acabar por causa do amor para o bem do reino de Deus então quem ficar é porque escolheu estar lá aí ele não pode culpar a Deus e falar não Deus não vai destruir Deus vai destruir Satanás seus anjos e Babilônia mas você não precisa ficar lá você pode sair de lá eu gostaria de frisar pastor Júlio veja como é que nós podemos sobreviver ao dia do Senhor quem é que sobreviveu quando Deus se levantou em juízo contra a Síria contra a Babilônia contra Jerusalém aqueles que estavam firmados em Cristo em Deus na palavra de Deus o pastor Jean falou agora há pouco aqui de um poder que está por trás nós falamos também de todos os reinos humanos em Daniel capítulo 10 versículo 13 ele abre essa cortina sabe porque há um conflito e aí o anjo de Deus desce para lidar com Daniel mas ele fala assim mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu até que Miguel o grande príncipe se manifestou então o príncipe do rei da Pérsia é o próprio diabo por trás dos reinos humanos que são contrários a Deus está o príncipe desta terra Jesus disse aí vem o príncipe desse mundo é o próprio Satanás ele nada tem em mim então são dois príncipes o príncipe Miguel em Daniel 10 é o príncipe do povo de Deus Miguel é o príncipe do povo de Deus e Lúcifer é o príncipe dos reis desta terra então você tem de estar com um dos príncipes se você não está com o príncipe Miguel você estará automaticamente com o príncipe desse mundo e a sua segurança está seriamente comprometida agora veja aí nós devemos lembrar que no juízo de Deus contra a Babilônia esse juízo é por causa do orgulho da arrogância de Babilônia todo aquele que se exalta será humilhado todo aquele que se humilha será exaltado e aí a gente pode entrar com o pensamento de Paulo em Filipenses capítulo 2 ele diz assim entende em vós 2 verso 5 o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se humilhou se esvaziou tomando a forma de servo pelo que Deus também o exaltou então veja o pastor Gê já sinalizou isso o homem que procura se exaltar ou a mulher que se exalta serão todos humilhados mas aquele que se humilha em Cristo será exaltado porque esta vitória de Cristo ele se esvaziou ele se humilhou ele viveu para servir enquanto que Satanás se exaltou e quis viver para ser servido então ou nós temos o espírito é a atitude de Lúcifer ou teremos o espírito é a atitude de Cristo então essa é a escolha que esse estudo de Isaías coloca para nós de que lado de que lado você está qual é a sua atitude qual é o seu espírito você quer ser como Deus como Eva quis e aí caiu você quer ser como Deus como o rei da Babilônia ou você quer ser como Cristo aquele que serve que vive para servir porque é nessa atitude que está a segurança no dia do Senhor aqueles que se humilham serão exaltados humilhar-se aqui é aceitar a vontade de Deus e buscar o poder de Deus na nossa vida pastor Jean aproveitando a falar do pastor Dornelis nós estamos chegando ao fim por que que orgulho e arrogância são pecados assim tão perigosos e tão difícil do ser humano abandonar e são pecados que muitas vezes eles não podem ser vistos estão no coração né o pecado e arrogância o orgulho ele cega um ser humano como isso pode atrapalhar a vida cristã de uma maneira agora mais prática o que podemos aprender com o que vimos até aqui o princípio do reino de Deus é servir quando nós observamos nós falamos muito de amor servir e as vezes não pegamos o que realmente está acontecendo como já foi colocado Deus demonstrou o seu amor quando o seu filho vem e se humilha e com o objetivo do que? o que é que ele ia ganhar com isso? não ele simplesmente estava ali seu discípulo fazer a vontade do pai quando não tem esse espírito de serviço a lei áurea faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você não de uma forma egoísta aí nós vamos ter o que? o desejo de supremacia e o desejo supremacia é um problema sério indo bem no particular se nós estamos aqui eu quero me sobressair mais do que vocês eu vou ter que fazer o que? eu sou bom e vou ter que diminuir você automaticamente eu criei o que? é inevitável né pastor? eu criei um problema porque agora a natureza minha se fosse feito isso comigo eu ia tentar fazer o que? eu sou tão bom quanto você e você já percebeu que isso acontece com os seres humanos? sim então o orgulho o desejo de supremacia ele causa ódio ele causa uma resposta de desejo de supremacia e de desavença e de briga e nunca tem fim isso agora eu tinha um amigo de quarto que você chegava pra ele e falava olha você é muito feio ele falava eu sou mesmo você é bonito posso andar com você? o que que acontece quando a pessoa como é que você fica? você vai falar mais alguma coisa? não se desmonta e é isso que a bíblia diz olha as vezes a gente não entende e leva ao pé da letra né Jesus olha o cara bateu na face dá a outra não é necessariamente você ser uma pessoa que fica ali um bobão não é o princípio aonde você desmonta a outra pessoa pelo caminho do serviço e do amor essa é a única maneira de se ter paz harmonia e equilíbrio aonde surge qualquer desejo de supremacia o orgulho aí desmonta qualquer sociedade e esse é o problema que nós temos nos reinos desse mundo colocam-se leis nós estamos no Brasil falamos ah o governo rouba isso aquilo e aquilo outro mas se cai um caminhão bem lembrando com tem um acidente lá eletrodomésticos eletrodomésticos o que acontece você deixa lá porque não é seu vai saquear esse é o grande problema eu penso em mim se eu tive a vantagem tá bom esquece e a centralidade no eu esse é o orgulho e essa é a desgraça que a bíblia diz que é o pecado agora quando Cristo entra isso não é nosso ele vai colocar o amor a paz a bondade a mansidão nós não temos isso ninguém tem não é guardando a lei que você consegue isso não tem como é somente o Espírito Santo que pode colocar esse princípio e Jesus diz que está à disposição é só pedir essa é a única maneira de ter um reino de paz e harmonia é com o princípio de submissão colocando o outro como o mais importante se todos vivessem assim o mundo seria diferente mas isso vai acontecer um dia quando Cristo implantar o seu reino e aqueles que aceitaram serem transformados pelo Espírito Santo vão poder experimentar a grandeza e a harmonia desse reino depois de tudo que foi dito aqui tudo que foi mencionado discutido você que está nos assistindo pode perceber que arrogância e orgulho levam a gente para um único lugar para o buraco para a destruição foi assim com o rei de Babilônia foi assim com todos os reis ao longo da história foi assim e será finalmente na volta de Cristo com Satanás mas se tivermos no coração e aí o pastor Vanderlei Dornelis aqui foi foi muito sábio ao colocar se tivermos no coração o mesmo sentimento a mesma atitude de Jesus certamente estaremos entre aqueles que viverão com ele durante toda a eternidade dois modelos dois paradigmas Cristo e Satanás e nós podemos aprender então não é pastor Jean e pastor Vanderlei Dornelis que o único modelo a ser seguido é o modelo de Cristo do amor do serviço e também nós aprendemos que por mais que no mundo que nós vivamos nós talvez sejamos rebaixados diminuídos vivamos num contexto de arrogância por parte de nossos líderes chefes às vezes até parentes amigos isso vai ter fim quando o verdadeiro reino perfeito for implantado nesse mundo amém eu queria agradecer demais vocês foi um privilégio ter vocês aqui já estão convidados para voltar num outro momento para compartilhar um outro tema da lição mas para a gente encerrar começando pelo pastor Vanderlei depois o pastor Jean pastor em um minutinho a sua mensagem para quem está nos assistindo muito bem nós estamos num contexto de instabilidade insegurança em que percebemos claramente que a terra está doente a terra está contaminada o nosso mundo está inseguro mas não é assim que a bíblia diz que as coisas vão terminar o apocalipse assim como os profetas todos antigos o próprio Cristo sinalizam para nós claramente um novo céu e uma nova terra vão surgir e você será um cidadão dele em Cristo Jesus então Jesus faz o convite venha e alimente-se da árvore da vida ou seja a árvore da vida vai ser novamente colocada sobre este planeta que não estará mais dominado pelo pecado pela corrupção e pela enfermidade mas pela saúde e a vitalidade para que você possa entrar nessa nova vida o caminho e a porta é Cristo Jesus e que ele te abençoe para que você tome essa direção e eu gostaria também de convidá-lo apesar de todos os problemas e coisas ruins que temos aqui neste lado nesse mundo de pecado se hoje ao aceitar a Cristo se submeter a ele você tiver esse mesmo princípio de Cristo de servir e buscar a sabedoria em Deus a graça de Deus mesmo aqui você vai poder usufruir melhor todos os aspectos deste prazer dessa alegria que é servir a Cristo além de como disse o pastor Dornelis participar no futuro desse reino sem nada dessas desgraças que estamos aqui vá até Deus conheça a sua vontade se submeta a sua vontade e a sua vida será mais feliz aqui e terá também a vida eterna amém pastor Dornelis o senhor pode encerrar como oração o oramento oremos a Deus nosso Deus e Pai observando Senhor a mensagem dos profetas percebemos quão facilmente o orgulho a arrogância podem dominar o coração humano somos atraídos somos inclinados para esse espírito essa atitude que também esteve no coração do próprio Satanás desde o princípio mas ao Pai observando a mensagem evangélica de Isaías dos demais profetas dos evangelhos nós percebemos também que um princípio diferente o princípio do serviço do esvaziamento do próprio eu da obediência da submissão também podem tomar parte em nosso coração e que possamos realmente mirar o exemplo de Cristo e segui-lo tendo a sua mesma atitude de viver para servir para promover o bem para redimir as pessoas para fortalecê-las e que assim vivendo para servir possamos ter sobre nós o nome de Cristo a marca o selo de Cristo e assim possamos ser também cidadãos do reino de Cristo abençoa ó Pai os poderes desse mundo os governos para que o Espírito Santo ainda tenha alcance e que os recursos as leis possam ser usados para o bem das pessoas para minorar a dor mas vendo Senhor que o mundo finalmente chegará a um fim que nós possamos estar cheios da esperança do novo céu e nova terra e que nosso ouvinte que nos acompanhou nesta oportunidade possa também ter o seu coração cheio de paz de alegria na expectativa de que muito em breve o nosso Deus se manifestará no dia do Senhor para estabelecer o seu reino eterno para fundar o monte Sião sobre esse mundo e governar com a paz e a justiça sobre a sua criação pedimos que abençoes e ilumines a cada um dos teus filhos e encha-nos dessa esperança e dessa certeza em nome de Jesus amém chegamos ao final de mais um estudo e você que nos acompanhou aqui no canal da igreja do Naspe Engenheiro Coelho ou no canal Adventistas Brasil da divisão sul-americana muito obrigado por ter ficado conosco até agora não se esqueça de se inscrever ativar as notificações comentar aqui embaixo no vídeo compartilhar conosco aquilo que você aprendeu alguma sugestão estaremos sempre interagindo com você que Deus te abençoe muito te dê uma semana realmente repleta de realizações de conhecimento um conhecimento maior dele da sua palavra e nos vemos então na semana que vem com o tema de número 7 com outros dois novos convidados que estarão aqui do SALT do Seminário Adventista que Deus te abençoe e uma boa semana Tchau Tchau Tchau